Meu Deus do céu! Ai, eu tô nervosa! Um, dois, três e... Vai! Gente, do céu! Meu Deus! Outra pessoa! Outra pessoa! É o Eduard do Crepúsculo! Não, o Eduard do Crepúsculo! Já viu? Eu achei você mais bonito! Minha mãe não estivesse em barato. Lula Molusco, é verdade! O Lula Molusco é amonizado! É o Lula Molusco mesmo! Mas muda muito! É uma personagem que eu não sei! Lula Molusco! Você tem boca, tem dente! Tem boca, viu? Tá aparecendo também! Você tem boca, tem dente! É o Lula Molusco! Ele parece o Eduard do Crepúsculo! É o Lula Molusco amonizado! Nunca vi! Lula Molusco é Bob Esponja! Não, não é você? Não, não é você?